Música Olá rapaziada, começando mais um vídeo aqui juntamente com vocês Bom rapaziada, já to começando o vídeo, já bem tarde Eu vou fazer um vídeo hoje, vou apresentar amanhã Espero que vocês gostem do vídeo de hoje Deixa já seu like aí, logo que início rapaziada Comenta aí o que vocês querem ver de vídeo aqui no canal Rapaziada, se vocês estão assistindo o conteúdo, já deixa o like Eu vou tentar arrumar o áudio e tudo mais Porque essa câmera, o áudio é bem ruim Mas eu vou tentar dar um jeito Vou tentar posicionar a câmera em algum lugar estratégico aqui Pra me mostrar o rolê, tudo mais pra vocês Pra ficar bem daorinha, um vídeo bem da hora Música Música A vida que hoje a noite tá longe do fim Nava em pecado e o pecado é a vaidade E a vida entre os todos voltados para mim Só de presente eu vou ter uma cidade A vida que hoje a noite tá longe do fim Nava em pecado e o pecado é a vaidade Ou se que antes de vermos adquirir O pecado é a vaidade E o pecado é o atento Eu vou ter uma cidade O pecado é a vaidade O pecado é a vaidade E o pecado é a vaidade O pecado é a bei 번 Ai, tá pedindo uma galera na favela Mas é Deus tal, eu nunca e o deme Avis dá uma voz, você sabe Sai de casa,가�urinando todas as favelas A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Você me... Você me... O que é isso? Você vai me ver a mão de mulher. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Música Mógo dois. Mógo dois.